Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Congresso promulgou hoje a proposta de emenda constitucional da Nova Previdência. A sessão solene no plenário do Senado teve a presença dos presidentes das duas casas. A PEC da Nova Previdência foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso em fevereiro e tramitou durante oito meses. O objetivo, segundo o governo, é reduzir o déficit nas contas da Previdência Social. A estimativa de economia é de cerca de R$ 800 bilhões em dez anos. A nova Previdência entra em vigor a partir desta terça-feira. Lançado o programa para ajudar a inserir jovens no mercado de trabalho, a iniciativa deve abrir 1,8 milhão vagas em três anos. Para isso, os custos dos empregadores vão ser reduzidos e o governo vai incentivar a qualificação profissional. Entre as ações do programa está previsto o emprego verde e amarelo. O objetivo é facilitar a contratação dos jovens que tenham entre 18 e 29 anos e buscam o primeiro emprego. Para incentivar as empresas a contratar estes trabalhadores, o governo vai reduzir algumas obrigações. A contribuição para o FGTS cairá de 8 para 2% e o valor da multa poderá ser reduzido de 40 para 20%. Decidida em comum acordo entre o empregado e o empregador. Todos os direitos trabalhistas garantidos pela Constituição estão mantidos. Nós vamos fazer um processo de desoneração da Folha com responsabilidade, apontando dentro do orçamento a contrapartida adequada para não haver desequilíbrio fiscal, porque esse é um governo que tem responsabilidade fiscal e preocupação social. O programa tem iniciativas para incentivar a contratação de pessoas com deficiência e trabalhadores que precisaram se afastar das atividades porque sofreram acidentes ou adoeceram e estão fora do mercado. Além disso, o governo também anunciou crédito facilitado para pessoas de baixa renda. No pacote de medidas, há ainda investimento na educação profissional. A ideia é oferecer uma qualificação profissional alinhada com a necessidade das empresas. Essa é uma estimativa com base em modelos econométricos sólidos, reconhecidos pela OCDE, e que temos certeza que será uma contribuição inestimável para o nosso cidadão, para aquele que está sem emprego, para aquele que está em risco e que conta e acredita no nosso governo. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho